A primeira exposição ocorreu em 2019 com trabalhos do Marciano. Na edição deste ano, ele é o curador de pinturas, esculturas e desenhos que retratam o cotidiano no campo. Do galpão traçado em preto e branco, a luminosidade de uma colheita de arroz. Essa temática, na verdade, é atemporal. Porque, por exemplo, ela não tem uma conotação histórica, ela tem uma conotação de hábitos, de forma de vida. Então, digamos assim, talvez daqui a 100 anos, você ainda esteja retratando o campo dessa maneira, com toda a tecnologia que existe. Mas ali da campeira ainda existe essa maneira de viver. João é de Santo Antônio da Patrulha, neto de agricultores e o mais jovem expositor. Aos 26 anos, é só alegria ao ver sua arte ao lado de obras dos artistas que admira. É uma grande oportunidade de mostrar o trabalho. E, como eu estou no início da minha carreira, é um privilégio estar no meio deles, assim, porque são grandes mestres, são grandes pintores. E estar com eles é uma oportunidade de aprender também, né? Tem muita gente que me segue no Instagram e chega aqui e diz, bah, é muito diferente olhar pessoalmente. Essa é a intenção da arte? É, é. Pessoalmente é outra experiência. A exposição repetiu este ano os recursos de acessibilidade, com mediação em libras, pranchas táteis e audiodescrição dos trabalhos. A possibilidade é que todos possam ver. Tu tem a linguagem táctil, né? Através da interpretação de um quadro, que isso é a coisa mais bacana, porque o cara está ouvindo a descrição e ele está com a mão lendo, né? Isso é espetacular. Isso forma todo um contexto que realmente faz valer a pena. Tchau, tchau.